Você que chegou no meu consultório, muito bom, a gente descobre você durante o check-up que eu peço todos os exames de sangue, eu peço colesterol total, eu peço LDL e colesterol, eu peço HDL e colesterol, peço o não HDL e colesterol, que hoje tem se notado que esse não HDL e colesterol, é muito, é mais importante do que o próprio HDL para você fazer para doença cardiovascular e também peço as apolipoproteínas, que são as proteínas que carregam esse colesterol no sangue. Além disso, existe uma outra gordura que também a gente pede, que hoje tem se tornado muito importante como um fator de risco que é a lipoproteína A, A pequenininho, LP entre parênteses A pequenininho. Essa lipoproteína A, ela tem uma relação com a parte genética e tem uma relação com o lado do sangue de fazer coágulos ou não. e é um fator de risco que vem sendo estudado bastante e tem muita relação também com doenças da válvula órtica. Tá bom? Mas esses são os fatores, esses são exames que a gente pede normalmente, além dos triglicérides, que são gorduras que estão no sangue, que fica dentro daquelas, que navegam no sangue dentro dos quilomicrons, que são bolhas de gordura que vão carregando, que trafegam no sangue para poder levar essas gorduras até os sítios, os locais necessários, porque a gordura vai virar energia para o organismo. Muito bom! Esses exames que eu peço, tá, se você vem fazer um check-up, sem sentir nada, só um exame de check-up, quando eu vejo o colesterol elevado, LDL elevado, existem parâmetros para a gente ver também. Tá, de acordo com o risco da pessoa, então você pode calcular o seu risco, sabe, existe uma calculadora de risco que está acessível até no meu site, que aqui embaixo você vai ter o link do meu site, você vai lá e calcular o seu risco cardiovascular. Então, de acordo com o risco cardiovascular da pessoa, a gente analisa ou não, considera, valoriza ou não o nível do colesterol. Mas normalmente, o LDL até 190, tá, a gente não dá tanta medicação. O que que eu faço? Primeiro, eu converso com o paciente, converso com você e peço para você fazer uma dieta. E você fazer exercício físico por três meses. Tá, em três meses a gente repete os exames de sangue. Se o seu colesterol tiver aumentado, se o LDL tiver aumentado ainda acima de 190, a gente tem que entrar com medicação. E desde que entra com medicação, você não vai parar mais. Porque a deficiência do seu organismo que não elimina aquele colesterol que está a mais. Então, não adianta, se você faz uma restrição total de gordura, restrição total na comida, você come só alface durante três meses, se o seu organismo não libera aquele colesterol a mais que você faz, ele vai estar no sangue. Então, não adianta, você vai ter que tomar medicação. Aí que vem o grande problema da história, né? Primeiro, que você não sente nada. Segundo, que tomar medicação todo dia é complicado, né? É, vai ficar dependente do remédio. Se você tem histórico familiar de pessoas que morreram antes de 55 anos de infarto, se você tem alguns exames que mostraram que tem placas, né? Placa na carótida, né? Placa na coronária. Então, evidentemente, independente do nível do colesterol, você já tem que tomar medicação. E, graças a Deus, que hoje a gente tem uma medicação que chama-se estatina. A estatina, ela baixa o colesterol e tem uma outra ação que nós chamamos de pleiotrópica. Quer dizer, além de baixar o colesterol, ela tem uma ação que é mais importante. Ela tem uma ação anti-inflamatória. Ela atua naquela plaquinha que tá ali de colesterol, de gordura, que vai aumentando, aumentando, até podendo obstruir a artéria. Ela não deixa essa placa aumentar. Então, essa ação importantíssima da estatina, que muita gente não entende. Por que que eu tô tomando estatina se meu colesterol já baixou? Por que que eu vou tomar remédio pra baixar o colesterol? Tem gente que fala que a minha família é normal, o colesterol tem alto. Não, por isso que a mortalidade é muito grande. E todo esse tabu com relação à estatina se deve a sintomas e efeitos colaterais. Que efeito colateral que dá a estatina? Qualquer medicação dá efeito colateral. A estatina pode dar efeito colateral muscular. Dor muscular pode dar. A alteração do estômago pode dar. Só que a grande, a maioria dos estudos mostram que não é tão relevante essa quantidade de dor muscular que tem. Essas queixas que tem. Tem um estudo que foi até interessante. Olha, compararam pessoas que tomavam estatina com pessoas que tomavam placebo. Que é aquele remedinho que não tem nada dentro. Praticamente a queixa, a incidência de dor muscular foi a mesma. Praticamente a mesma. Tem muitas coisas que as pessoas queixam por dor muscular. Que quando você receita estatina, a primeira coisa que lê, vai lá na internet, coloca no Dr. Google. Dor muscular. Tem alguém que fala que a estatina não presta, que é isso que é aquilo. Só que a pessoa já vai achando que vai ter dor. E realmente tem, porque é efeito nocevo que a gente chama. Agora, pode dar dor muscular? Pode. Pode alterar o diabetes? Pode aumentar. Pode. Pode levar a, pode ter ação cerebral? Pode. Mas isso tem a sua relevância. Mas não é tão importante assim. O importante é que a grande maioria das pessoas que tem colesterol alto, elas podem ter doença de Alzheimer. Pode ter demência. Tá? Que uma das coisas que leva a demência é o aumento do colesterol. Que uma das coisas que previne a doença de Alzheimer é você diminuir o colesterol no sangue e tomar estatina. Isso tem uma série de estudos comprovando. Então, existem esses, contra aí as estatinas, que realmente a gente, você tem que pensar bem. Porque existe um lado positivo muito grande da estatina com relação à prevenção. Tem um estudo feito na França, alguns anos atrás, que eles fizeram o seguinte. As pessoas chegavam até 75 anos. Quando completavam 75 anos, eles dividiam em dois grupos. Um grupo eles davam estatina e outro grupo eles tiravam estatina. Aquele grupo que retirou estatina, a mortalidade foi maior. 20% a mais daquele outro grupo. Então, mostrando que existe uma ação positiva, existe uma ação anti-inflamatória da estatina, reduzindo o colesterol e melhorando também a condição das artérias. Então, olha, veja só. O que eu estou passando para você é justamente aquilo que a ciência está falando hoje. É aquilo que está sendo publicado nas revistas científicas top. É aquilo que a gente ouve falar, que a gente estuda isso. Eu não posso jamais falar para vocês em achismos. Mas veja só. Eu recomendo que meus pacientes que têm indicação de tomar colesterol, que tomem. E controlo tranquilamente. E olha, digo para vocês. Muito pouca gente para de tomar medicação por conta de efeito colateral. Para de tomar por conta própria, que também é muito errado. Mas por conta de efeito colateral, muito pouco. E tem outra coisa, olha. Não existe nenhum estudo científico que comprove. Que você substitui o uso de estatina com alimento, com suplemento, com erva, com não sei o que lá. Não existe isso. Então, olha, tem histórias assim, anedotais até, que a gente ouve, né. Dizendo que substituindo isso com beterraba com laranja. Olha, nada disso tem base científica. Então, se não tem base científica, eu não posso dizer para você, não posso te falar, te aconselhar. Existem algumas coisas que estão sendo estudadas. Por exemplo, a coenzima Q10, que é um cofator que entra na produção do colesterol. Tem muita gente pregoando que o uso da coenzima Q10 pode minimizar os efeitos colaterais das estatinas. Olha, não tem nada que comprove ainda. Nada que diga que tem um estudo que comprove realmente que a coenzima Q10 tem esse efeito. Bom, eu sou muito cético com relação às coisas que não tem comprovação. Faz parte da minha formação, faz parte da minha vivência dentro da academia de medicina que eu convivo. Mas toma remédio e o colesterol não abaixa. Existe uma coisa chamada hipercolesterolemia familiar. Isso é o seguinte, são pessoas que já tem histórico de colesterol muito elevado no sangue. Isso sim, é genético, por gen, vai passando de família em família. E isso acontece, jovens que têm colesterol assim, acima de 400. Então realmente o risco é muito grande, a incidência de mortalidade e morte é muito grande. Por isso que tem uma unidade dentro do hospital que só estuda esse tipo de hipercolesterolemia familiar. E às vezes com altas doses de estatina, você não tem redução do colesterol e tem que usar outro tipo de medicamento, medicamentos mais novos hoje, injetáveis, que ajudam a reduzir o colesterol e também ajudam a reduzir as placas de colesterol. Mas isso são casos raros de hipercolesterolemia familiar. Graças a Deus isso não é tão frequente e a gente não vê isso no nosso dia a dia de consultório. Graças a Deus. Emocional. O lado emocional pode aumentar o colesterol? Não vejo. O que acontece? Nas emoções grandes você tem liberação de cortisol. Cortisol pode aumentar, sabe, o hormônio do estresse. Pode aumentar a glicemia, o açúcar do sangue. Mas não tem nada que comprove assim, que seja direto dizendo que emoção pode aumentar o colesterol. Eu concordo com o seguinte, olha, o que aumenta o colesterol é você estar com o hábito de vida errado. Você não fazer a ginástica, você comer errado, você ter um sono errado. Apneia do sono, o sono errado. Quer dizer, você viver de uma forma desregada, sem objetivo, sem nada. E você não ter uma alimentação anti-inflamatória. Eu acho que basicamente pra mim, sabe, a gente vai ficando mais velho, o colesterol vai aumentando mesmo e a gente tem que tomar as providências. Então, quando você chega no consultório, eu não, como eu digo, eu não vou dando remédio logo de cara pra pessoa, porque realmente não acho importante assim de início. Porque você tem que mudar, não é só medicação, eu sempre falo a mesma coisa, não é só medicação. Você tem que mudar o global, você tem que mudar os hábitos de vida da pessoa, a forma que ela vive com ela mesma, a forma como ela encara a vida. E se ela quer mesmo realmente se cuidar, pensando que vai ter uma vida melhor, um futuro melhor, eu falo sempre envelhecer com saúde, né. Porque envelhecimento é uma coisa complicada, que você vai... A primeira coisa que acontece com envelhecimento chama-se inflammation, você vai inflamando, o seu corpo vai inflamando. Com isso, todas as doenças inflamatórias aparecem. Então, você imagina, o seu colesterol aumenta também, então ele vai se depositando na placa e depois levando as consequências todas tristes e dolorosas que são o aumento do colesterol no sangue. Então, meu amigo, minha amiga, tome cuidado sempre, e se você tem colesterol LDL elevado, acima dos níveis, e se o médico te prescreve estatina, tome sem medo. Porque certamente você vai estar prevenindo muitas doenças cardiovasculares. Eu finalizo aqui essa aula, né, esperando que você tenha aproveitado e tentando tirar um pouco desses tabus todos que existem com relação ao uso de medicação para baixar colesterol. Você não vai ficar dependente de um medicamento, não. Você vai ficar dependente de uma saúde melhor, dependente de uma prevenção da doença cardiovascular. E prevenindo a doença cardiovascular, você evita infarto, evita AVC.